Reconhecemos a importância do tema hoje em discussão e reconhecendo essa mesma importância não podemos deixar de assinalar que achamos que o mesmo não foi tratado com a seriedade devida por parte do CDS. A começar por um agendamento há muito anunciado, mas do qual se desconheciam as iniciativas em discussão e terminando na entrega de uma série de iniciativas, cuja entrada no limite da data de muitas delas dificulta uma reflexão mais aprofundada sobre as medidas propostas. Mas seja bem-vindo o CDS às preocupações sobre esta matéria, coisa que não teve quando esteve no Governo com o PSD, porque ao contrário do que dizem no vosso preâmbulo, os senhores abandonaram as pessoas com deficiência, enterraram as vossas preocupações, algures entre os cortes nas prestações sociais, os cortes na escola pública, o encerramento de serviços públicos, o aumento do desemprego e da pobreza. Tiveram uma ação devastadora que atingiu de forma particular grupos sociais mais vulneráveis, como é o caso das pessoas com deficiência. E nem as vossas palavras, nem as iniciativas que aqui trazem hoje conseguem apagar porque as consequências ainda hoje se sentem. É que além da profunda degradação das condições de vida que os senhores impuseram ao povo português durante os quatro anos que estiveram no Governo com o CDS, os senhores não concretizaram uma única linha do que vêm aqui propor hoje, é caso para perguntar onde estava a preocupação do CDS nessa altura. Onde estava a vontade propositiva do CDS durante todo o tempo que esteve no Governo com a tutela direta desta pasta. Senhor Presidente, senhores deputados, algumas palavras sobre as iniciativas que estamos aqui a discutir. Registramos a mudança do CDS quanto à discussão sobre a prematuridade e as condições de maternidade e paternidade, lembrando aqui que quando o PCP apresentou por várias vezes, diga-se, a iniciativa para legislar neste sentido, o CDS durante os quatro anos que esteve no Governo votou sempre contra. Mas bem-vindos, senhores deputados, a esta discussão. Sobre a proposta das acessibilidades, recordamos que esta é uma matéria que por proposta do PCP consta em norma de orçamento de Estado, sendo uma preocupação que temos colocado em vários momentos, entendendo que importa derrubar aquelas que são as barreiras que persistem. Quanto à proposta de discussão pública que o CDS aqui traz para iniciativas legislativas sobre deficiência, importava saber, sobre os projetos de lei que o CDS apresenta, quais foram aqueles que tiveram discussão pública. É que nem o projeto de lei que tem obrigatoriedade de discussão pública por alterar o Código do Trabalho foi objeto dessa mesma discussão pública. Relativamente aos caos, entendemos que esta é uma discussão que deve ser feita de uma forma ampla e aprofundada, não esquecendo naturalmente a necessidade do acompanhamento destes jovens, bem como de acautelar o seu futuro. No que se refere à iniciativa apresentada pelo PAN, entendemos que seria útil que se juntasse a outras iniciativas sobre língua gestual portuguesa, já em análise na 8ª Comissão e na qual se encontra também uma proposta do PCP que vai exatamente neste sentido. Quanto às iniciativas sobre educação especial, importa dizer e recordar que a garantia de uma escola pública inclusiva, que assegura todas as crianças e jovens, independentemente das suas características, origens e condições, e que garanta que podem aprender juntos na escola pública das suas comunidades, essa escola pública é inseparável do reforço de meios humanos, técnicos e pedagógicos, que responda às necessidades educativas de todos e de cada um, como o PCP tem assinalado diversas vezes. E sobre esta matéria e para todos os graus de ensino, com início até nos primeiros tempos de vida, o PCP tem já uma proposta entregue nesta Casa que responde a um conjunto de problemas e preocupações existentes e que garante uma resposta integrada e continuada às crianças e jovens com necessidades especiais e deficiência. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP entendeu que era importante contribuir para esta discussão que aqui fazemos hoje e por isso apresentamos iniciativas legislativas e parlamentares. Defendemos que devem ser tomadas medidas que reconheçam aos documentos que já existem designadamente que comprovam a deficiência e a incapacidade, que estes documentos sejam válidos para o atendimento nos balcões de inclusão, bem como para o acesso aos restantes de serviços públicos e aos apoios e benefícios previstos para as pessoas com deficiência. E entendemos também que no que se refere ao atestado multiusos importa tomar medidas para a sua gratuitidade. Defendemos a valorização profissional das pessoas com deficiência, devendo proceder-se a uma avaliação daqueles que têm sido os programas de formação para este grupo social e em que medida os mesmos corresponderam e correspondem às necessidades destas pessoas e em que medida contribuem para a sua melhor inserção no mundo laboral. Entendemos também que devem ser tomadas medidas para garantir que a formação profissional das pessoas com deficiência corresponda à aquisição de conhecimentos, de capacidades e de competências para a inclusão na vida ativa. Defendemos o reforço das equipas locais de intervenção no âmbito do sistema de intervenção precoce e reapresentamos a nossa proposta para a criação da licença específica de prematuridade e de internamento hospitalar de recém-nascido, adicional à licença de maternidade e de paternidade, uma proposta de reforço dos direitos de maternidade e de paternidade, mas sobretudo de defesa do superior interesse da criança. Este é o contributo que aqui deixamos, esta intervenção que o PCP faz hoje, como fez sempre, porque estamos nesta luta todos os dias.